O Carnaval inundou o recio no passado dia 9, que foi pequeno para acolher os numerosos foliões que aí acorreram para desfrutar de um espetáculo de artes circenses e do concerto dos Orelha Negra. A animação de ruas esteve a cargo do Chapitô, que brindou os transiúneos com desfiles, música, números de equilibrismo, forças combinadas, trapézio e ainda uma demonstração de capoeira. O momento alto chegou com o concerto dos Orelha Negra, que juntou muitos fãs desta banda groove portuguesa. Orelha Negra. O Carnaval inundou o recio e transbordou por toda a cidade.